Música Voltando aqui, aquele vídeo eu só cortei Falando sobre valores Hoje nós vamos falar sobre aves de grande porte O que seria aves de grande porte? Seria a cacatua, silvestres, a nossa fauna brasileira como araras Eu ia falar pelopsita, é papagaio Entendeu? Então vamos falar um pouco sobre essas aves Quanto custa, gente, um papagaio? Quanto custa um periquito mustache? Que não é um grande porte, vamos colocar como médio porte Quanto custa uma cacatua? Quem entra lá no site do berçário das aves Vê que nós temos essas aves Não crio aqui, tá? Não crio aqui Eu conheço o trabalho, tudo E tem um ponto Quanto custa essas aves? Primeiro, a gente tem que ver Que pra comprar uma ave Nesse porte Tem que ser legalizado, gente A ave tem que ser legalizada A compra, o comércio de ave Ilegal é crime Inafiançável Certo? Posso até estar falando besteira Mas era pra ser assim Se você pegar lá As leis do nosso Brasil Tá escrito lá Agora você vai lá Paga 20 mil, 30 mil Você sai da cadeia Mas beleza, fazer o que? É o Brasil Voltando ao assunto Fugir Eu sei que vai ter crítica por causa desse comentário Então vamos lá O comércio de ave legal é crime Tá? Sujeito a multa Você pode ser preso Então pensa bem Quanto custa uma ave legalizada? Só vou falar de aves legalizadas aqui Se você acha um papagaio por 200, 300 reais Não é o assunto desse vídeo, tá? Se você acha que eu vou falar aqui de aves Menos de mil reais Menos de dois mil reais Pode mudar aí o vídeo Procura outro Porque esse aqui não é um vídeo pra você Um papagaio legalizado Vamos entrar na mesma história Do... Dos preços Um vídeo anterior Pequeno corte Cada criador sabe o gasto que tem Cada criador sabe o problema que tem que bama O problema que tem com documentação A dificuldade O custo de uma data fiscal Se você não tem empresa Você não sabe o que é isso Tá? Então vamos falar Um papagaio brasileiro Vou falar de um pacotinho aqui O papagaio verdadeiro Tem o papagaio chimete Tem o papagaio do mangue Eu não sei pronunciar esses nomes Mas eu sei que ave é A ave tá em torno Tá? De três mil e quinhentos reais A cinco mil Cinco mil e quinhentos reais Acha mais barato? Eu acho que acha Até hoje eu não achei Mas a faixa de preço é essa Uma arara Arara calindé Tá em torno Vamos colocar de três mil A cinco mil reais Depende do criador Uma cacatua Tem gente que pergunta pra mim Ah, quanto custa uma cacatua? Eu quero uma cacatua Uma cacatua Tem várias espécies de cacatua Tem a alba Tem a albina E tem outras Tem a de topetinho rosa Que eu não sei o nome dela Mas uma cacatua A gente tá em torno De oito mil reais Até dezessete mil reais Tem cacatua até mais cara Então procura saber O preço de uma ave Lembrando Legalizada Ela vai vir com anilha Ela vai vir com a nota fiscal Ela vai vir com guia de transporte O criador O que cria E vende essas aves É um criador Reconhecido pelo Ibama Então você pode pegar Sua ave Com o guia de transporte Viajar Que não vai ter problema nenhum Você sair da sua ave de casa É uma ave nascida em cativeiro Aí Também temos Arara vermelha Tem a A arara azul Que é diferente Da arara canindé É uma arara do bico preto Bem grandona Se eu não me engano Essa arara Ela tá Quarenta ou quarenta e cinco mil Certo? Então Pensa bem Antes de Falar Alguma coisa Ah, mas a ave tá cara Porque eu acho Papagaio Por quinhentos reais Porque eu acho Uma arara canindé Por setecentos reais Gente, são aves ilegais A pessoa pode ir lá Pegar um ovinho no ninho Chocar na casa E vender a ave Então é diferente do criador Essa ave Se você comprar Você vai ter problema Primeiro Essa ave morrer na sua mão Você não tem garantia Segundo O criador não é registrado Não é reconhecido Terceiro A sua ave É ilegal Se você receber uma denúncia Você perde o seu animal Não é nem por questão Assim de dinheiro Ai, perdi setecentos reais Você se apega no bicho Você cria o seu bicho Como se ele fosse Membro da sua família Você dá nome pra ele Ele se apega a você Entendeu? Então a pessoa sofre O animal sofre Tem muita ave Que fica doente Então pensa bem nisso Antes de comprar Uma ave legal Voltando O porquê que essas aves São caras O... Eu vou falar mais ou menos Como é que funciona O criador Ele tem que ser reconhecido Com o libano Certo? O que é ser reconhecido Você vai lá no site do Ibama Cada criador tem um código Que vai falar Tudo escritinho No site do Ibama Como faz isso? Não sei Entra no site do Ibama E vê lá certinho Depois disso O Ibama Ele tem as exigências Pra esse criador Poder ter o serviço dele E continuar lá sendo reconhecido O que é? Tamanho de viveiro Tamanho de local Local apropriado Tamanho da... De baia, de coxa Isso é um monte de coisa Tem lá as exigências do Ibama E o criador vai seguir Essas exigências Segundo O Ibama Eu não sei se o Ibama Fornece Ou se esse criador Compra as aves É alguma coisa assim Mas é a partir do momento Que o criador Recebe essa ave São aves de aromão Resgatadas E fica com essas aves O que ele vai fazer? Ele vai vender Essas aves? Não Ele não pode Ele vai vender Os filhos dessas aves? Não Ele também não pode Então Olha o trabalho Que o criador tem Ele no caso Recebe Os avós Os avós Dão origem Aos pais E os pais Dão origem Aos filhotes Que vão ser vendidos Entendeu? Então Você compra a ave Da terceira geração Tem ave Que leva Por exemplo No caso da calopsita Ela pode criar A partir de um ano Dependendo Dessa ave Que você for comprar No caso De grande porte Vamos colocar Ararajuba Ararajuba Começa a criar A partir de 5 anos de idade Então você vê Ele pegou Os avós Teve que esperar 5 anos Anos Para tirar uma ninhada A primeira ninhada Geralmente Ela não Ela morre Ela fica doentinha A primeira ninhada Sempre dá um pouco De problema Então depois Que ele tira Essa ninhada Ele vai separar As aves E vai esperar Mais 5 anos Para essas aves Virarem os pais Terem os filhotes E eles venderem Esses filhotes Você vê 10 anos Então a ave É cara Tirando isso O trabalho O tempo de espera Que a pessoa teve O criador Teve Tem a documentação Dessa ave Tem o custo Com vacina Eles tem veterinários Especializados Para tomar conta Do criador 24 horas As aves São monitoradas Tem câmera De vigilância Tem todo Um processo Para cuidar Desse animal Para ele ter força Para ele ter saúde Para manter a espécie Para uma pessoa Chegar Olhar para ele E falar Tá caro Então procura saber O que você está falando Eu vejo muita crítica Eu vejo muito criadoro Sofrendo por causa disso Porque a pessoa Não conhece Vê um comentário No facebook E acha que a pessoa Está certa Certo? Eu não quero Criar críticas Polêmicas Eu não quero Que você fique confuso Eu falei Mais ou menos Como funciona Eu não sou Um criador De silvestre Para ir ao ponto Mas eu pesquisei Antes de estar Fazendo esse vídeo Para poder Passar um pouco Para vocês O porquê É importante Comprar ave Legalizada Sem contar Que hoje Na natureza Tem muita ave Que se não tiver Instinta Está entrando Em extinção Por causa dessas pessoas Que vendem aves ilegais Hoje a gente vê Assim pela janela Passando tucano Pela janela Por que gente? Desmatamento Muita gente Indo lá E as pessoas Roubam o ovo do ninho Você tem noção disso? A pessoa rouba O ovo do ninho Rouba o filhotinho Do ninho As aves morrem Eles colocam Um cano Eles escondem Dentro de carro De vamos colocar Sem animais Contrabandeados Sem papagaio Papagaio Que a gente mais vê De 100 papagaios Contrabandeados 90 morrem No transporte Você acha isso justo? Você quer pagar 200 reais No papagaio? Não é justo Você mata O animal Daqui 20 anos A gente vai lá Para a natureza Não vai meter a ave Tem muita ave Que hoje A gente só existe Só vê ainda Por causa de muito criador Que tem todo esse trabalho De preservação Da espécie Certo? Então eu espero Que vocês pensem Um pouco sobre isso Não estou falando Que você é obrigado A pagar 4 mil reais Numa ave Você não quer pagar 4 mil reais Numa ave Não paga Pesquisa Procura um criador Renomado Um criador Assim com valor Mais em conta Ou se mesmo assim Você não quer pagar Por favor Gente De coração Eu peço para vocês Pelo bem dos bichinhos Que estão lá na natureza Pelo bem das aves Que se você ainda Continuar alimentando Contrabando Muita ave Vai morrer Por causa dessa sua vontade De querer pagar barato Numa ave Tá? O bichinho sofre Os pais dos bichinhos sofrem Tem muita gente aqui Que fala Ai A ave não sente dor Não sente fome E eles sentem sim Viu? Como qualquer outro ser vivo Então pensa um pouquinho nisso Tá? De coração Não estou aqui Para criticar ninguém Estou aqui para ajudar A intenção do canal É ajudar A intenção do canal É esclarecer dúvidas A intenção do canal É mostrar para vocês A grande realidade Que tem muita gente Que não consegue enxergar isso Por incrível que pareça Então desculpa Se às vezes eu sou repetitiva Mas parece que a pessoa Também não escuta O que eu falo Certo? Tá na dúvida do que eu falei? Faz uma pesquisa no Google Tem muito site Não vai pegar site ruim também Que daí não adianta nada Tem muito site bom Tem muita coisa boa na internet Como tem coisa muito ruim também Que não presta Então se tá na dúvida De tudo que eu falei Pesquisa mais um pouquinho a fundo Leia livros Certo? Se inscreve no nosso canal Curte o nosso vídeo Se você tem algum pedido Se você tem alguma dúvida Ou se você já fez pedido de vídeo Pra mim E eu ainda não fiz Me desculpa Pede de novo Que eu preparo o vídeo pra você E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí